Oi, moris! Gente, parei aqui um minutinho do meu dia pra fazer esse pequeno vídeo aqui, né gente? É um vídeo bem rapidinho, porque eu só queria mesmo sentar aqui, onde eu gravei vários e vários vídeos pra vocês esse ano, e agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o companheirismo nesse ano de 2019. 2019 foi um ano bem complicado pra muitas pessoas, foi muito difícil. Pra mim, graças a Deus, gente, foi um ano de muitas vitórias, né? Muitas lutas também não foi fácil, 100%, nunca é, mas foi um ano que eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Porque foi um ano maravilhoso pra mim, foi um ano que eu aprendi muito, que eu evoluí muito, que eu cresci, né? Tanto aqui na minha vida profissional, que é o meu trabalho, e na minha vida também, em particular, né? Eu me casei esse ano, né gente, de 2019, realizei um dos meus maiores sonhos, que era me casar com o meu amor. E outras coisas mais também, que eu não compartilhei aqui com vocês, mas que eu tenho guardado no meu coração. E eu só quero agradecer a vocês, gente, por vocês estarem aqui, né? E também lá nas redes sociais, me acompanhando. Obrigada a todo mundo que chegou, obrigada a todo mundo que permaneceu durante esse ano, obrigado por todo o apoio de vocês, por todo o carinho. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, das dicas que eu dei pra vocês esse ano, né? Esse ano foi um ano de mudanças, fiquei ruiva. E outras coisas mais, né gente? Porque a gente sempre muda, né? E a gente sempre procura melhorar, né? Mudar pra melhor. Então eu espero que o ano de vocês também tenha sido assim, igual o meu. E se não foi, pode ter certeza que 2020 vai ser um ano de vitória. Maravilhoso pra todo mundo, né? Assim esperamos. E em 2020, gente, eu quero voltar com tudo, né? Aqui pro canal. Esse ano eu não me dediquei tanto como eu deveria, por conta do meu casamento mesmo, correria na minha casa. Ainda está em obra, vocês sabem. Mas eu fiz o máximo que eu pude e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mas ano que vem eu prometo, gente. Ano que vem eu vou dar, ó, o meu melhor. E lógico, né gente? Conteúdo é o que não vai faltar aqui, tá bom? Que nesse finalzinho de ano você pare para refletir, né gente? Sobre a sua vida. E agradeça a Deus por você estar aí com as pessoas que você ama. Vivo, com saúde, porque eu acho que isso é o que mais importa, né? Eu não estou muito bem de saúde, não. Estou um pouco doido ainda. Tá vendo? Mas vamos agradecer a Deus por tudo, né? Porque sem Ele a gente não é nada. E é isso, gente. Vou encerrando por aqui, porque senão eu começo a falar, me empolgo. E vocês sabem que eu falo demais, né? E é isso, gente. Esse é o meu muito, muito obrigada. Obrigada, amores. Obrigada, 2019. Obrigada, Deus. Obrigada ao universo. Eu amo, amo vocês. Que vocês tenham uma virada de ano maravilhosa com a família de vocês. Aproveitem muito, se cuidem e juízo, tá? E ano que vem tem muito mais, tá bom? Então, até ano que vem, meus amores. E feliz ano novo pra vocês. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.